Acorda ligeiro e vem olhar que lindo Sobre o morro o sol se debruçar Leite novo esconda dessa madrugada Passarada vim te despertar Tantos pés descalços posso ver meninos A correr na direção do dia Banho de açude, alegre lavo o corpo Fruta fresca é pra te alimentar Acorda ligeiro e vem ver que bonito Pelo pasto solta a vacaria Na barra da serra gaminhão campeu Vem primeiro vento costurar Tantos pés descalços posso ver libertos A correr na direção Chuva desce pra regar a terra Engravidar semente em fruta se tornar Lá la i aladirapaya Inscreva-se no canal